Esse é o JD do Dede, o mané! É o juízo, mangapu! Apaga, laga, 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 lag Aqui o, aqui o, aqui o, aqui o, tu vai ficar moletinho Esse é o JT do Dede, o Mané É o BIC, não é o BIC? Luz, vai, 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 vai Vai, 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 vai Apaga, laga, laga, laga LIS E Weiss Toma Apaga LIS E Toma, 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 T Rama Abatado, encaixado muito bravo ele pervado Tá botado, fica enlouquecido depois da cega essa brasa Encaxa nele, encaixa nela, encaixa nela, encaixa nela Tá, tá cute, não vai ficar molete Vai, 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 vai Vai ficar moladinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse é o JTB Dedeu Mané É o bicho vagabundo